Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Opa! Vem que vem, vem, vem! Tudo isso e muito mais. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Hoje, dia 21 de abril, feriado. Está começando mais um Pulseira de Prata pela TVC Canal 13.1 e também pela Cultura FM. Ó, que bom saber que você está no meio de nós. Que bom saber que você está aí do outro lado da telinha, sempre ligadinho conosco. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E ó, já coloca mais água no feijão. Já coloca mais um bife aí pra mistura, porque neste feriadão eu quero almoçar com você. Tá bom? O nosso WhatsApp pra você participar, está aqui na tela. Pode colocar já aqui, Matheusinho, pra mim. O WhatsApp, pra que você mande a sua mensagem. Pra que você mande a sua selfie. Tá aí, ó. 99273-2760. 99273-2760. Tá bom? No Facebook, você também pode assistir o nosso programa. As nossas fanpays aqui do Grupo RCN de Comunicação, Cultura TVC e JP News NS, pra você participar com a gente, tá? E hoje, feriado, tranquilo, né? Você que está aí em casa descansando, você que vai pegar as estradas daqui a pouquinho, ó. Boa viagem pra você, prudência, cuidado. Você que ficou comigo, você que está com a TV ligada, você que está com o radião aí em alta, vamos nessa. Porque hoje o nosso programa está imperdível. Tem muita informação, tem muita coisa rolando aqui em Três Lagoas e em toda a nossa região. E a gente já começa trazendo pra você os destaques que você vai acompanhar no programa de hoje. Uma carga de madeira foi apreendida na BR-158 pela PRF e também a Polícia Militar Ambiental. Olha a carreta aí, ó. Já já você vai saber onde foi e já já você vai saber o desfecho dessa situação. A Polícia Civil prendeu um suspeito de tráfico de drogas que utilizava adolescentes pra fazer entrega de entorpecentes. É mole o negócio desse? Daqui a pouquinho você vai saber mais informações. E a Polícia Militar prendeu um veículo com carga de mais de uma tonelada de maconha durante a Operação Tiradentes de 2022, este ano, né? Daqui a pouquinho, essas e outras, você vai acompanhar aqui no nosso pulseira. Todos os detalhes, tá aí a carga aí, ó. A base operacional lá de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, aqui. Já já você vai saber mais detalhes sobre isso aí. Essas e outras, você acompanha a partir de agora comigo, Rodrigo Lucas, aqui no nosso pulseira de prata. Então, ó, pega a cadeira, bota a cadeira de ladinho, aumenta o volume da TV, porque precisa de você, tá bom? Até uma hora da tarde, nosso pulseira de prata no ar. E a gente já começa o programa de hoje trazendo uma informação que o SAMU e a PM foram chamados pra atender uma ocorrência de lesão corporal no bairro Paranapungá. Após um viciado de drogas, o que que aconteceu? Esse viciado de drogas, ele foi agredido por outros colegas viciados. E ele também foi acusado de invadir uma casa de uma tia pedido por socorro. Aí invadiu lá a casa da tia, lá deu um rolo danado, que proco danado. O Alfredo Neto tem as informações. Põe na tela do pulseira. Na noite de ontem, a polícia militar foi chamada pra comparecer no bairro Paranapungá, na rua Misael Garcia Moreira. Por lá, um rapaz que fazia consumo de drogas com outras três pessoas em uma biqueira, nome vulgarmente dado a bocas de fumo, acabou sendo agredido na cabeça a pauladas e, para se salvar e não ser morto, acabou invadindo a casa de uma das tias que ele tem e pedindo por socorro. Já sabendo que o sobrinho é usuário de entorpecentes e problemático, a mulher não abriu a porta pra ele e chamou a polícia militar. Que ao chegar no local, os militares, vendo que a vítima estava ensanguentada e que havia lesões na cabeça, chamou o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e a vítima foi socorrida para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde recebeu pontos na nuca, também na testa e na região de orelha. A vítima foi com os policiais militares até a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência e disse que os agressores seriam tal de Juninho, Cicatriz e entre outros dois criminosos que estavam com ele fazendo uso de entorpecentes nesta biqueira. O caso será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil. Tá aí, tá certo, parabéns. A ação da polícia e olha que problemaço, hein? Um viciado ali acabou discutindo quanto viciado provavelmente pode ser por conta de drogas, né? E aí acabou tendo todo esse que procói. Gente, vamos falar de coisa boa? A gente já começa o nosso programa trazendo coisa boa. E eu tenho uma dica especial pra você. Ó, foram 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais. E ao longo de toda a nossa programação, aqui das emissoras do Rio para a BCN, você pode conferir isso. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio. Marca aí. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carrão zero de presente pra você. Inclusive, o carrão já tá aqui em Três Lagoas. Fizemos a carreata essa semana. Foi quarta-feira, né, Mário? Quarta-feira fizemos a carreata. Passamos aí pelas ruas de Três Lagoas. E é isso mesmo. O carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Pra você concorrer, você vai comprar nas empresas participantes, preencher o cupomzinho e aí vai cruzar os dedos. Né? Boa sorte pra você. Contrate Vistorias, Depósito de Gás Avenida, Inovatec, Destaques Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vassoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva. O sorteio final é no dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD, tá? Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN de Comunicação. Juntos a gente faz a diferença. Matheusinho, sobe o som aí, por favor. Sobe o som aí. Vamos dançar, porque hoje é feriado, né? Ó, dá pra dar uma dancinha, ó, ó. Tem que cavear com esses caras aqui, sabe o que eles fazem? Eles cortam a parte da dancinha e aí eles querem colocar no YouTube, né? Pra zoar a gente, tem que ficar ligado com você. Viu, Matheus? Viu, diretor? Tô de olho no senhor, viu? Tô de olho. Ó, vamos seguindo com o nosso programa. A Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Água Clara prendeu em flagrante um homem pelo crime de tráfico de drogas e apreendeu também um adolescente pelo ato infracional análogo aí ao mesmo crime. O que que acontece ali? A equipe do CIG realizava diligência pela cidade pra cumprimento aí das ordens de serviço quando avistou dois homens, um dos quais já vinha sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas. À medida que a viatura policial foi se aproximando, eles acabaram demonstrando um pouco de nervosismo, né? Um motivo aí que chamou a atenção da polícia, eles foram abordados e aí foi constatado que a segunda pessoa era um adolescente com ele, que já vinha sendo investigado, foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro que levantou suspeitas. Porque a equipe do CIG já tinha ciência de que ele não tinha fonte de renda lícita, ou seja, ele não trabalhava, ele não fazia nada. E aí ao ser questionado, a polícia apertou ele e falou, de onde que vem esse dinheiro? De onde você tirou isso aqui? Aí ele confessou que ele ia depositar o dinheiro pro seu fornecedor de drogas e disse ainda que o adolescente que estava com ele seria o seu entregador. Pior ainda, né? Já não basta ter feito o ato, mas estava usando um adolescente pra realizar o ilícito. Ele informou ainda que na residência dele havia entorpecentes, enfim, droga espalhada por toda a casa e aí as equipes foram até lá, né? E na frente do local já tinha um outro usuário de drogas parado lá, enfim. E aí foi todo mundo parar na delegacia. Põe pra mim o que a polícia conseguiu aprender, por favor, Matheus, enche a tela aí, o pessoal que está em casa acompanhar a gente. A polícia conseguiu aprender isso aí, ó. E agora, né, a droga foi entregue lá na SIG e o adolescente foi ouvido, foi liberado. Mas vai responder. Olha o tanto de dinheiro que foi aprendido com ele lá. Dinheiro, tem umas pedrinhas ali também, enfim, um rolo danado. E ele estava utilizando esse adolescente pra fazer a entrega desses entorpecentes, né? Ou seja, não tem coragem, né? Tem que utilizar o famoso carteira branca aí pra fazer as entregas, né? Complicada a situação. E olha, uma carga de madeira foi apreendida da BR-158 pela PRF e a Polícia Militar Ambiental. O Gia Martins tem mais informações. Mas o Rodrigo aqui enche a tela do Pulseira. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, segundo o boletim de ocorrência, Rodrigo, Na madrugada de ontem, por volta das 3h30, uma equipe da PMA, Polícia Militar Ambiental, foi solicitada pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, a comparecer até a sua base operacional, pois os policiais haviam abordado um veículo, tipo carreta e veco, de cor branca e reboque, com placas de Cujubim, Rondônia, conduzido por um homem de 27 anos. Ao realizarem a fiscalização, os agentes constataram que a carreta transportava uma carga de madeira serrada em forma de prancha, viga e vigota, em nome de uma empresa a qual os dados já estão com a polícia, e seguia com destino a Ribeirão Pires, no estado de São Paulo. Ao checarem ali, verificarem o documento de origem florestal DOF, os agentes constataram que a carga constava apenas 4.022 metros cúbicos de madeira. Já no documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, o DANF, constava 28.018 metros cúbicos de madeira. Sendo assim, a equipe constatou que a empresa transportava madeira em excesso, ou seja, em desacordo com os respectivos documentos. Os policiais, então, fizeram ali a medição da carga conforme método geométrico, constatando o total da carga de 45.936 metros cúbicos, sendo considerado o total de 32.148 metros cúbicos da carga, chegando ao excesso de 28.126 metros cúbicos em relação ao documento apresentado no momento da abordagem ali na vistoria. A empresa responsável pela madeira foi autuada por crime ambiental e multada em R$ 9.900,00, sendo toda a carga apreendida. Também foi apreendido a carreta Iveco e o semireboque, que transportava madeira e foram encaminhados à delegacia de preço civil aqui de Paranaíba, juntamente com o motorista, o homem de 27 anos, o qual foi qualificado na ocorrência como testemunha para registro dos fatos e as providências cabíveis. Está certo, Jean. Obrigado pelas suas informações. Jeanzão, curtindo o feriado e trazendo as informações para a gente aqui. Obrigado, viu, Jean? Obrigado por essa força aí que você dá para a gente, trazendo todas as informações ao vivo, direto de Paranaíba. Ó, nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, mas eu quero agradecer você que está ligado na nossa live, você que está acompanhando a gente. Continue acompanhando, compartilhe aí a nossa live, vai mandando o seu recadinho. Daqui a pouquinho eu vou mandar um abração especial para você que está ligado conosco, tá bom? Vamos para o intervalo, eu volto já, já. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Bem, já estamos de volta com o nosso programa Pulseira de Prata, para você, de 3 de agosto, para você, de toda a região. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua sintonia. Você que está pela Cultura FM também, nosso carinho, nosso abraço. Vamos juntos até a 1h da tarde, girando com muita informação. Feriadão e eu aqui. Tá eu, meu câmera, Rosildo. Balança a câmera aí, Rosildo. Balança a câmera. Você está bem, Rosildo? Sim ou não? Está bem? Como é que está sendo o seu feriado? Está sendo bom? Sim ou não? Sim ou não? Ah, está ou não? Não, não, espera aí. Não, não, calma aí. Calma aí, papai. Calma aí, calma aí. Vou perguntar de novo. Lembre-se que está todo mundo assistindo, tá? Hoje é feriado. Rosildo, você está bem, Rosildo? Ai, ai, ai. Está bem? Ah, tá. Como é que está sendo o seu feriado? Está sendo bom, Rosildo? Ei, Rosildão. Aqui é assim, né? Aqui é assim. Levando informação para você com aquele toquinho, né? Aquele toque especial que a gente sabe fazer. Vamos seguindo com a informação? Porque a Polícia Militar prendeu um veículo com a carga de mais de uma tonelada de maconha durante a Operação Tiradentes. E, ó, nós vamos agora até Campo Grande. Porque o Eduardo tem as informações que vai trazer para você. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. E bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. A equipe da Base Operacional de Ponta Porã da Polícia Militar Rodoviária prendeu na noite desta terça-feira um veículo com mais de 1,8 tonelada de maconha durante a Operação Tiradentes 2022. A apreensão ocorreu por volta das 7h30 da noite, quando a equipe do BOPE de Ponta Porã estava fazendo um patrulhamento na MS-164 e deu ordem de parada a um veículo S10 da cor prata, cujo condutor desobedeceu a ordem de parada e queria fugir pela rodovia até adentrar a uma estrada vicinal, abandonando o veículo. Por estar próximo à linha de fronteira com o Paraguai, foi solicitado o apoio das equipes do serviço do 4º Batalhão de Polícia Militar de Ponta Porã, que compareceram ao local, auxiliando no desenrolar da ocorrência. A carga de 1.836 quilos de maconha foi apreendida juntamente com o veículo e encaminhada para a delegacia, sendo um prejuízo estimado ao crime em R$ 2.954.000. Rodrigo. Obrigado, Eduardo. E ó, como eu gosto quando acontece esse tipo de coisa. Dá pra aplaudir aí? Dá pra aplaudir? Tem aplausos aí? Vamos aplaudir o trabalho da Polícia Militar, porque é um trabalho essencial. E como eu gosto de falar aqui, olha, nós tivemos tanto de prejuízo para os traficantes, nós tivemos tanto de prejuízo, é um trabalho, é um espelho de trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, a atuação em conjunto das polícias, principalmente na fronteira, onde a gente sabe que o índice de traficantes são maiores, né? E lá na fronteira tá os grandão, né? Tá os grandão. E quando perde esse tanto de carga aí, né, mais de uma tonelada, os caras ficam bravos. Os caras ficam bravos, né? Quem agradece? A população de bem, né? A população de bem que agradece. Porque quanto mais drogas, quanto mais entorpecentes forem tirados de circulação, a população aplaude. A população gosta. E é isso que nós queremos ver. A Polícia Militar atuando. A Polícia Militar atuante e efetiva combatendo a criminalidade. E nesse feriadão aqui, você pode saber, pode saber. Amanhã nós vamos trazer o pulseira. Amanhã no pulseira você vai ver. Mais drogas vão ser apreendidas aqui na nossa região. Por quê? Porque tem muita operação acontecendo. E a Polícia Militar já sabe os locais específicos onde agir. A Polícia Militar vai lá e consegue realizar essas apreensões. Parabéns à Polícia de Fronteira aí. Belo trabalho, aliás, na fronteira que está sendo realizada. Tá bom? Vamos falar de coisa boa? Gente, atenção. Ó, você que vai construir, você que vai reformar, eu tenho a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral, ótimos acabamentos. Você vai encontrar onde? Panorama Materiais de Construção, proporcionando sofisticação para a sua obra, viu? Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de... E também, pagamentos especiais, você só encontra lá, tá bom? Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. 35, marca esse número. 3521-1684. Abração especial a toda a equipe aí do Panorama Materiais para Construção. Tamo junto, tá? E ó, por falar em coisa boa, a promoção, a explosão de prêmios não para e essa semana tem muitos prêmios para você, tá? Só que agora nas redes sociais. Então, você que está acompanhando a gente, vá agora lá nas nossas redes sociais e já aproveita para fazer o seu cadastro lá, tá bom? Faça o seu cadastro, quem sabe você não concorre a esses prêmios aqui. Na verdade, na verdade não é um cadastro que você faz, né? Na verdade você participa, você vai lá nas nossas redes sociais, participa com a gente, curte, compartilha, marca três amigos aí, dois amigos, enfim, no Instagram lá e você já está concorrendo. O sorteio vai ser um jogo de facas tramontina e uma garrafa térmica, tá bom? Então vá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook e participe conosco, tá? Aliás, já aproveitar o ensejo do Panorama, mandar um abração especial a toda essa equipe maravilhosa do Panorama Materiais de Construção, que com certeza, nesse feriadão, panorama aí de portas fechadas, mas amanhã estará de portas abertas para atender você com muito carinho, beleza? Vamos seguindo por aqui com o nosso programa e assaltantes acabaram rendendo uma ciclista aqui em Três Lagoas. Olha, gente, foi um momento de terror, um momento de muita tensão. E esses indivíduos, eles agem de uma forma bruta, né? Para botar medo nas vítimas. Quem traz os detalhes é o Alfredo Neto, põe na tela do pulseira. Uma mulher de 33 anos foi assaltada enquanto andava de bicicleta nas proximidades do shopping de Três Lagoas. Por volta das 14 horas, a mulher estava em uma bicicleta quando foi abordada por um homem, branco, magro, todo tatuado, em uma moto. O homem sacou um revólver calibre .38, colocou contra a cabeça da vítima e anunciou o assalto, exigindo a bolsa da vítima. A mulher entregou e o homem fugiu levando a bolsa que tinha dentro, uma carteira com os documentos, cartão de banco e também R$ 50 da vítima. A mulher procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e registrou o boletim de ocorrência que será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Tá certo, né? E eles agem sempre da mesma forma, como eu disse, tocando terror nas vítimas. Toca o terror nas vítimas. Aí na hora que é preso, não, pelo amor de Deus, senhor, eu não fiz nada. Não, pelo amor de Deus, não foi eu não. Tenha pena de mim. Não. Não, tem que dar. É cana pra esses caras. É cana. Porque pra tocar o terror na vítima, sabe. Aí na hora que entra lá, na hora que cai na grade, aí é bonzinho, né? Aí todo mundo é bonzinho. Não, senhor, não foi eu não, eu não fiz nada, né? É cana neles mesmo. Parabéns pra polícia. Tem que pegar. Tem que pegar. Vamos trazer a novidade desse caso aqui. Bom, quinta-feira, feriado. O que eu vou fazer agora? Eu vou embora. Vou embora, vou almoçar, vou curtir meu feriadão, né? E você que tá em casa, eu desejo a você um ótimo... Para que isso aí, rapaz. Tu me respeita, tá? É feriado e tu começa com essas... Não dá, não dá pra trabalhar. Eu tô falando que esse programa virou... Virou o que esse programa agora? Gente, eu desejo a você um ótimo feriado, tá? Que Deus abençoe você e a sua família. Que seja um feriado de muita paz, muita saúde. Amanhã, encontro marcado, a partir das 12h30, aí o Rodrigo Lucas te fazendo companhia aqui no Pulseira. Amanhã o Israel tá de volta, vai comandar o TVC agora, o tempo RCN Esportes. Tudo normal amanhã, tá bom? Beijo, a gente se fala, a gente se vê. Tchau, obrigado. De Prata, apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto, Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio...